Você foi o nosso motor em 2018. Obrigado por nos acompanhar nessa trajetória de novas histórias, novos projetos e muitas conquistas. Há 70 anos, a Honda está presente mundialmente, com milhares de colaboradores comprometidos em proporcionar alegria e melhorar a vida das pessoas por meio de tecnologias de mobilidade. No segmento de motocicletas, apresentamos ao mercado diversas novidades neste ano, como a nova Elite 125, a XRE300, a CRF250F e outros importantes modelos. Em automóveis, um dos modelos mais amados do Brasil, o Fit, completou 15 anos de produção nacional, colecionando 37 prêmios e mais de 500 mil unidades vendidas. Além disso, um dos grandes lançamentos do Salão Internacional do Automóvel foi o novo Honda Accord, que também inaugurou no Brasil o Honda Sensing, um consagrado pacote de tecnologia avançada de segurança e assistência ao condutor. Em produtos de força, a Honda foi a grande vencedora no prêmio Top of Mind Rural e seguimos avançando para oferecermos produtos que atendam às necessidades dos brasileiros de todas as regiões. Celebramos diversas conquistas da equipe Honda Racing no MotoGP, Rally Dakar, Rally dos Sertões, Superbike Brasil, entre outros campeonatos e categorias do esporte duas rodas. Em 2018, comemoramos também os 110 anos da imigração japonesa. Com o apoio de nossos colaboradores e convidados, produzimos uma websérie com histórias fascinantes da cultura nipônica. Segurança no trânsito, iniciativas sociais e respeito ao meio ambiente também foram temas de destaque em nossas atividades. Celebramos 20 anos de atividades do nosso Centro Educacional de Trânsito de Indaiatuba, em São Paulo. Junto com as unidades de Manaus e Recife, mais de 260 mil pessoas já participaram das ações de segurança promovidas em todo o Brasil para um trânsito mais seguro. No quesito ambiental, um marco comemorado nas operações do nosso Parque Eólico de Shangri-La, Rio Grande do Sul, foi a produção de 500 mil automóveis fabricados com energia limpa. E alguns de nossos colaboradores tiveram a oportunidade de visitar, pela primeira vez, a Honda Energy. E não para por aí. Na Labasse, maior feira de aviação executiva da América Latina, os colaboradores tiveram a chance de conhecer de perto o HondaJet Elite, o jato executivo mais avançado do mundo. Neste ano, a 20ª edição da Convenção Mundial do New Honda Circle, nosso Programa Global de Melhoria Contínua e Inovação, aconteceu pela primeira vez no Brasil, reunindo participantes de 19 países diferentes. Foi um grande privilégio para todos nós. Além disso, tivemos diversos eventos, palestras e campanhas internas para comunicar resultados e novos produtos, reconhecer e engajar nossos colaboradores. Comemoramos ainda diversos reconhecimentos dos nossos clientes, da imprensa e da sociedade. E depois de tudo isso, tivemos também a satisfação de encerrar o ano com a formatura de mais uma turma do Projeto Social de Recife. Além do reconhecimento dos profissionais de pós-vendas de nossas concessionárias no evento Best Quality. Obrigado por nos ajudar a escrever novos capítulos do livro Honda no Brasil. Contamos com você, aqui conosco, no ano que vem. Honda, nem o céu é o limite para o poder dos nossos sonhos.